No Nordeste Mineiro, um homem foi preso pela suspeita de exploração sexual da própria filha. Eu li certo aqui, equipe? Volta pra mim, por favor. No Nordeste Mineiro, um homem foi preso pela suspeita de exploração sexual da própria filha. Essa palavra exploração, ela é pesada, hein? O caso foi registrado na cidade de Tinga. Foi o Antônio do Céu. Nicomécio, respira fundo pra essa informação, porque na cidade de Tinga, no Vale do Jequitinhonha, uma adolescente de 14 anos, ela buscou abrigo na casa de vizinhos para ter tranquilidade de denunciar o próprio pai. O homem de 49 anos, ele é suspeito de explorar sexualmente a filha de 14 anos. E a pessoa, o abusador, é um homem de 36 anos, vizinho da família. E aí, a polícia foi até o local onde a menina estava, evidentemente acompanhado de uma equipe do Conselho Tutelar, e a adolescente contou que vem sendo vítima de abuso por parte do pai, que faz com que ela faça programas, a atividade sexual com o vizinho de 36 anos, e ele recebe o dinheiro. Ele recebe o dinheiro e ela passa por esse constrangimento. Então, por essa razão, ela buscou ajuda numa vizinha que acionou a polícia, que acionou o Conselho Tutelar. O caso agora está sendo investigado. A adolescente vai receber o atendimento psicossocial com apoio do Conselho Tutelar e a Prefeitura de Tinga e os outros órgãos necessários. O pai foi preso em flagrante. Vai responder por o crime que tem pena prevista de 4 a 10 anos, Nicomécio. Porém, como ele é um parente direto dela, um ascendente, conforme você conhece bem essa tipificação jurídica, essa pena pode ser aumentada pela metade. O cidadão de 36 anos, o vizinho, ele ainda não foi encontrado, mas ele também, ao ser encontrado, vai responder por esse crime de manter relação sexual com o adolescente de 14 anos, a pena prevista é de 4 a 10 anos, mas esse procedimento, que foi atendido pela Delegacia de Plantão, esse procedimento agora já chegou ao delegado de Araçuaí, doutor Ciro Rodão, que já começou as investigações e vai dar uma celeridade a esse caso, Nicomécio, na cidade de Tinga. Agora, Nicomécio, você presta bem atenção. A adolescente de 14 anos também disse que o pai, supostamente, sob efeito de bebida alcoólica, também passava a mão nas partes íntimas dela. Tudo vai ficar sob a investigação da Delegacia de Araçuaí com o doutor Ciro Rodão, Nicomécio. Eu vou me furtar o direito de não comentar. Como é que é a frase que você falou, Lamoninho, enquanto exibia aí? O amor acabou. Esse é o comentário. O amor acabou. O que você em casa acabou de escutar, o meu repórter contando aí, meu amigo, irmão, o Antônio Peço, tá escrito aqui, ó. Esse caso foi em Tinga. É exatamente o que tá aí. Polícia prende homem por suspeita de exploração sexual da própria filha. Pra você discernir os fatos, no final, o Antônio contou que a garota disse à polícia que o pai, supostamente, sob efeito de bebida alcoólica, esconde atrás de um litro de bebida pra dizer eu fiz porque eu tava chapado, ele passava a mão nas partes íntimas dela. Mas, além de tudo isso, o que tá escrito ali na capitulação, ó, de exploração sexual é que ele não se escandaliza você de casa. É como se a filha dele fosse um produto e ele pegasse esse produto e entregasse e dissesse assim, você vai pagar quanto aqui nesse produto? Que é filha dele. E aí o vizinho, que tá desaparecido, desaparecido não, né? Desaparecido é outra coisa. Tá lá, correu. É. Aí esse vizinho foi lá, pagou o valor que o pai queria. Então o pai estava tendo renda financeira através da exploração sexual da filha. Tchau. Tchau, tchau.